Eu vou, eu vou, e cowboy americano, Juan Rail, a gente lembrou aqui pra você, a dupla terminou, mas está perpetuada aqui no programa Coração Sertaneiro, né compadre Beirão? É verdade, você não pode falar, ó, isso aí é a mesma coisa do mosquito da dengue, vocês sabiam que aquele bichinho, o mosquito é tão inteligente que ele reembarulhar na sua orelha, enquanto ele barulha o mosquito, ele é assim, ó, frega o ferrão. Tem que tomar cuidado, né compadre? Tem que ser assim, unido, igual cano garruxa, né? Voltamos com o programa Coração Sertaneiro nesta manhã alegre de domingo, agora chegando em 84 cidades da região inteira. Você que está aí sintonizando o programa, obrigado mais uma vez pelo seu apoio. Ô, cupom, Beirão! Bom demais, e com esse apoio, então, Thales, eu quero mandar um abraço pro pessoal lá de João Pinheiro, a dona de irmão José Douradinho esteve lá, nesse domingo, que passou aí uns dias pra trás, né? Foi bom demais. Gente, eu quero mandar um abraço pro padre Maico, aquele lá da igreja, o padre Maico, e a gente boa demais da conta. Quero mandar um abraço também pro Armando, pro Adão, pro Gersin, Gersin é aquele que empresta dinheiro pros após-rendados lá. É, empresta um cadinho pra nós também, né? E eu quero mandar um abraço, então, pra todo o pessoal aí de João Pinheiro, inclusive o Vardemar, aquele que tira fotografia, ele tira retrato. É, tira retrato? É. Bom, quero mandar um abraço aqui, ó, lá pro Eric, pro Geraldo, lá no bairro Custódio Pereira, pessoal do bairro aí, todo mundo curtindo a gente. E os abraços hoje em especial, gente, pro pessoal que tá na internet assistindo o programa, lá no site do Coração Sertaneiro. Quero mandar um abraço pra Marley, de Jacinto Machado, em Santa Catarina, pra Mineirinha, Cida Guzmão, o Carlos Matheus e a Maria Gabriele, em Jaú, no estado de São Paulo. Pra Dona Fátima Pegoretti, lá em Bucaina, no estado de São Paulo. A Jane Andrade, em Quirinópolis, Goiás. O Assis Ramos, que está em Mato Grosso, lá em Cuiabá. O Nego Viola, que tá lá em Tapejará, lá no Paraná. O Divãs Polsas, que está na cidade de Coróz, em Bordados. Oh, Divãs! Tá longe, né, Gumban? E dá longe. Isso, tá assistindo o programa via internet. O Max Souza, que está em Belo Horizonte. O Eduardo Alain, que está em Goiânia. A Neiva, de Jacinto Machado, também em Santa Catarina. A Deia, que está em Vancouver, no Canadá, também assistindo o programa via internet. Vai até pra fora do outro país. Vai pro mundo inteiro, Gumban. O programa Coração Sertaneiro, hoje é visto no mundo inteiro. Isso. E eu quero mandar um abraço também pro pessoal aí da Lubiza, o Ednon, a Josselma e o Dian Luca. Obrigado pela sintonia. E eu quero aproveitar, se mandar um abraço pros meus colegas de futebol. Lá da quadra do Tute, segunda e quinta-feira, das sete às oito da noite. Meus amigos aí, um grande abraço a vocês. Pessoal lá do Clube Girasol, vai jogando lá domingo de manhã. Um abração pra vocês também. O compadre aqui não fica sem uma bola, de jeito nenhum. Esse é um batalho que tem um caboclo tonto, que tava tão tonto, que falou, é. O pessoal passando assim do colher, né. Só que ele tá de menino e falando. O professor falou que o nosso mundo é uma bola. É uma bola. Então é por isso que eu não paro em pé, ué. Vamos parar com isso. Deixa pra lá, né. Pega pra lá. É. O caboclo lá de João Pinheiro, ele vai contar uma história lá, uma piada pra montanhar um presente. Eu achei interessante demais. Dizeram que um tonto subiu em riba de um posto de luz. Em cima do posto? É. E chamaram a polícia, né, polícia? Que tonto, hein. A polícia chegou, falou, desce daí. Ele falou, não. Que que você vai fazer assim? Falei, vou chupar coquinho. Falei, sou. Aí não tem coquinho. Falei, eu trouxe os coquinhos. Eu vou chupar um pouquinho a donde eu querer. É em cima do posto. Esse é o programa Coração Sertanejo. Essa é a alegria do cumpadre Ribeirão. Isso. E a alegria também da presença aqui do cumpadre Arimatea. E pra encerrar o programa de hoje, nós vamos trazer aqui umas modas boas demais da conta. Encerrando o Coração Sertanejo de hoje. Vamos lá. Vou deixar minha cidade, vou pra cidade dela. E se eu não mais voltar, é que eu fiquei com ela. Coração Sertanejo. Meu coração só apanha, despede do meu bem. Saudade sabe pra ter, ficar com ela, porque saudade sempre ganha. Como é gostoso, o beijo dela. Maravilhoso, rola com ela. Fazer o amor, que noite bela. Maravilhoso, rola com ela. Maravilhoso, rola com ela. Vou pra cidade dela. Vou pra cidade dela. Vou pra cidade dela. E se eu não mais voltar, é que eu fiquei com ela. Meu coração só apanha, distante do meu bem. Saudade sabe pra ter, ficar com ela é viver. Saudade sempre ganha. Como é gostoso, rola com ela. Como é gostoso, o beijo dela. Maravilhoso, rola com ela. Maravilhoso, rola com ela. Fazendo amor, que noite bela. Olhando a lua, olhando a lua. Olhando a lua, pela janela. Olhando a lua, pela janela. Olhando a lua. Olhando a lua, pela janela. Olhando a lua. Al ung... Olhando a lua. Legenda por Sônia Ruberti